Eu tenho, eu pensei em trazer o debate, que é mais ou menos também o que nós colocamos num artigo que a minha manuela publicamos juntos, há umas duas semanas atrás, que é puxar um pouco o debate sobre cultura digital e a, digamos, a reforma do direito autoral para um campo mais da agenda de propriedade intelectual que o Brasil está inserindo. Na verdade, eu até afirmo que nós temos duas agendas de propriedade intelectual, não só na questão da reforma do direito autoral, mas como marca do Brasil na sua inserção nos espaços internacionais de disputa no que tange à proteção desses direitos. Isso é bem conhecido para nós justamente porque esse tipo de política foi muito acertada e passou por diversos governos, desde a questão da formulação da política de genéricos, até a nossa retaliação nos Estados Unidos quanto o incentivo que eles davam aos agricultores que não estavam previstos na ONC, desde também da formação da agenda para o desenvolvimento junto com a Argentina dentro do TRIPS, que é o órgão que organiza as questões de direito de propriedade intelectual dentro da ONC. Então, o Brasil sempre teve essa política dúbia de ser muito protagonista nesse espaço através das políticas que saem do MRE, do Ministério das Canoções Exteriores, mas também com políticas, às vezes, conservadoras dentro do seu espaço interno, com alguns momentos de mais protagonismo, que é o que eu acho que ocupou, assim, o Ministério da Cultura nesses últimos tempos e, novamente, agora, retrocede. Então, você passa para nós aí, Cris. Então, é mais ou menos isso que eu quero desenvolver, assim, nessa perguntação. Eu coloco uma tirinha, é só para ilustrar nisso, onde que parece que os tempos modernos do direito autoral é quando a formiga vem cobrar da cigarra, né, as suas toalhas, é a cigarra da formiga, né, vem cobrar seu direito autoral porque, enfim, tem direito. E essa parece ser a esquizofrenia do direito autoral hoje em dia, né. Passa para nós, Cris. Então, o que estabelece a polêmica do Ministério da Cultura e do Ministério da Cultura nos últimos tempos? Pelo menos desde que a nova ministra assume, né, com um discurso de continuidade, mas que aqui eu quero tentar esclarecer aonde se dão essas rupturas e por que isso nos preocupa de uma maneira, nós como militantes da cultura digital. Em primeiro lugar, é a polêmica, talvez, que mais circulou na internet, que foi a retirada do licençamento alternativo que o site do Ministério da Cultura tinha, né. Só para, assim, atualizar essa questão, o Ministério da Cultura adotou desde 2006, se não me engano, 2007, um tipo de licençamento. Mas os seus conteúdos permitiam aos usuários que copiassem e reproduzissem aquele conteúdo sem pedir autorização para o próprio Ministério. Isso é uma prática comum na internet. Às vezes, até, mesmo que não haja essa expressão, a gente acha que pode copiar na internet e reproduzir em outros lugares sem nenhum problema. Depende. Se o autor deixar isso claro, isso é bem possível. E foi isso que o Ministério fez. A primeira ação, no dia 20 de janeiro, foi retirar essa licença, colocando uma menção que ainda seria possível, mas retirando esse tipo de licença que é otorgada, digamos assim, juridicamente, do Brasil, que é o Creative Commons, que foi um tipo de licenciamento que nasceu nos Estados Unidos, por ativistas da cultura digital lá também, foi ambientada aqui no Brasil e foi incentivada, digamos assim, pelo Gilberto Giro e pelo Juca. Então, essa foi a primeira ação de discórdia, digamos assim. Depois, a declaração da instituição, da política de indústrias criativas, como uma secretaria, que eu acho a mais grave, inclusive. A exoneração do Marco Souza, que foi quem coordenava a diretoria de propriedade intelectual e era um ativista dessas novas modelagens e que permitisse um acesso à cultura através dessas novas políticas e pensando a internet nesse novo locus de acesso à cultura. E a nomeação da Márcia Regina Barbosa, que tem ligações fortes com, digamos, coencagem e uma política mais conservadora. Cometi algumas grafes que eu também quero explicar o porquê que essas grafes, elas são tão caras aos militantes da cultura digital, quer dizer, por exemplo, que o Creative Commons é uma marca, então, portanto, não pode estar no site do Ministério porque deveria haver uma licitação, nos vendo como um movimento radical que não aceita discutir e não aceitamos discutir o E-Card como uma entidade que poderia sofrer fiscalização social, no sentido de bom, se há uma entidade, claro, de músicos e que responde só aos músicos, mas sim, depende também de ser fiscalizado, inclusive, do Tribunal de Contas, enfim, é uma entidade civil, apesar de, em tese, não ter, assim, não sei, não visar lucro, mas ela é passiva de fiscalização, passa para nós mesmo. Então, isso muda quando a gente pensa a reforma do direito autoral e a consulta pública que foi feita de uma forma totalmente inovadora, que foi através desse site, por exemplo, que as pessoas poderiam contribuir, ler as contribuições e encaminhar isso de forma muito mais perene, muito mais distribuída, para o que hoje se coloca, passa para nós, queridos, de uma forma totalmente distinta, porque se abre de novo um novo período de consulta e é isso que mais se tem, né? Tipo, foi uma semana atrás, se abriu de novo uma nova consulta, mesmo tendo tido mais de 9 mil contribuições no site, tendo sido feito mais de 18 audiências públicas sobre a questão do direito autoral, eu acho que se essas, se isso foi divulgado mais ou menos na mídia, eu acho que isso foi um tema muito debatido no ano passado, pelo menos teve seis anos de acúmulo, mas no ano passado foi um ano de caravanas, o Lincoln, por exemplo, que está aqui, ele trabalhou no Ministério da Cultura e acompanhou algumas dessas caravanas, né? Então, apesar, se isso foi, se isso, se chegou a um debate maior ou menor, isso muitas vezes também culpou a mídia tradicional, né? Por causa de algumas polêmicas, não dá para se negar que foi um grande período de debate. Se abre de novo um período de consulta muito mais curto agora do que ele tem cinco dias, em que as contribuições necessitam exclusivamente de contribuição de uma justificativa jurídica, não se tem garantia que elas sejam publicizadas por que você pode mandar por carta ou por um formulário, né? Um formulário que se colocou lá ainda em formatos proprietários, quer dizer, não respeitando nem a parte da decisão do governo federal, usar padrões abertos e tal, que já está consolidado, enfim. Aliás, eu acho muito bom que hoje em dia a gente tinha, como movimento de software livre, a gente teve um tempo que lutava para que o governo usasse, né? Agora o governo já tem padrões de utilização, né? Agora não tem por respeitar, né? Então se deve respeitar as decisões que já foram debatidas. Então, por que essas preocupações agora nos fazem pensar que poderá haver um retrocesso grande na proposta que foi constituída pela sociedade civil? Passa para nós, Cris. Principalmente porque todo o direito autoral, essa é uma parte que eu vou passar um pouco mais rápido, mas que vale também uma discussão maior, toda a política de direito autoral, sendo que nós ouvimos isso, nos leva a entender que direito autoral é a parte mais cara que protege o artista, né? Deveria ser, né? Mas o problema é que ela não nasceu assim, não se constituiu assim e não é, e não se pretende ser assim nas diversas formas que estão sendo implementadas no mundo. O direito autoral nasce em 1710 na Inglaterra para proteger os livreiros, né? A companhia de livreiros que conquistaram alguma exclusividade para distribuir livros com uma carta real, né? Por isso que se chamou de Estatuto de Ano, né? Para existir essa exclusividade só isso em primeiros livros. Não se discutia na época nem o direito do próprio autor de ser dono da ideia dele que fez, né? Somente na conversa da União de Berna, que foi em 1880, mais de 100 anos depois, se estabeleceu o direito moral, né? Que nos faz, mesmo que a gente venha os nossos direitos de uso dos nossos textos, música ou pintura, o que seja, qualquer obra intelectual, nós sermos autores para toda a eternidade, né? Ninguém poderá tirar isso do autor, nem mesmo as licenças alternativas, como muitas vezes afirmaram, né? Nem o ProEquipe Commons ou qualquer outra licença, até muito mais permissiva, por exemplo, o Copyleft, que é uma licença que vem do movimento do software livre, por exemplo, pelo contrário, elas só podem existir porque existe direito de autor, né? Se não houvesse direito de autor, mesmo esse que começa, já nasce esquizofrênico, né? Se esse não existisse, não poderia haver formas alternativas. O grande problema é que toda a história do direito autoral sempre protege muito mais o intermediário do que propriamente o artista. E nas novas configurações agora na era digital, isso consegue ser pior, porque além de proteger o intermediário, ele não privilegia nem o consumidor. Porque nós tínhamos alguns direitos enquanto consumidor na era em que não estávamos no mundo digital. Que era o quê? eu comprar o meu perigo ou comprar meu livro. E eu era, digamos, dono dessa peça de cultura material que eu podia dar, encostar, regravar, colocar na estante ou levar pra praia pra ouvir. Nas novas formatações digitais, em que há um escrutínio muito maior da proteção, há cada vez mais um controle de como eu vou usar essas peças culturais. Então, por exemplo, se eu compro uma música pro iPod, eu só posso usar no iPod. Eu não posso transferir pro computador pra vir lá. Eu não posso gravar no CD pra fazer isso, isso do ponto de vista jurídico. Inclusive, se torna tão ilegal quanto eu fazer dez milhões de cópias e lucrar com isso. O que nos também nos remete, bom, então qual é o limite entre pirataria, qual é o limite entre cópia privada e qual é o limite entre e cópia que não prevê lucro, né? Como, por exemplo, a gente tem nas faculdades, por exemplo, quando você precisa tirar um xerox, aquele tipo de reprodução não autorizada, né? Ele tá no mesmo escopo de ilegalidade de eu, por exemplo, pegar um livro best-seller e publicar e fazer 100 mil cópias daquilo, isso é entender na livraria. Esses limites é que, por infelicidade, não estão no escopo da discussão e que deveriam estar. Entraram na pauta da consulta pública da reforma do direito autoral, mas parece que agora a preocupação são outras que não privilegiam nem o consumidor. aliás, se é alguma, se há, além de haver vários méritos, um dos grandes méritos da consulta pública é que é ouvir uma parte que quase nunca é ouvida, que são os consumidores, né? Geralmente você ouve artista, você ouve o produtor cultural, você ouve as editoras, você ouve as gravadoras, mas o consumidor, que é a parte que, enfim, mais interessada do que ele tange as novas leis, as novas liberdades, ele se quase, em outros tempos de reforma, nunca foi ouvido. O que não aconteceu nessa proposta de consulta pública. Passa pra nós, Cris. O que eu queria colocar só é que o direito autoral que nasce lá em Berna, com estabelecendo esses direitos, em 94, com a criação do ONC e com o estabelecimento do TRIPS, que é aquele acordo de propriedade intelectual, ele entra pra esfera do comércio. E qual é o grande problema disso? É que agora, direito autoral tá na mesa, na mesma mesa que a gente, que o Brasil senta pra vender laranja, ele senta também pra negociar direitos de propriedade intelectual. Isso joga a cultura por um escopo somente no comércio. E aí que começa todo esse problema. Por quê? Quando você tem que negociar lá se a gente vai vender ferro pros países desenvolvidos, e os países desenvolvidos estão interessados na sua balança comercial, que é baseada quase que exclusivamente, porque é mais de 60% em direitos de propriedade intelectual, a gente vai dizer, olha, beleza, eu aceitamos o ferro brasileiro, ou as laranjas brasileiras sendo entendidas, mas a gente quer que, por exemplo, o Brasil tenha um sistema de arrecadação centralizado e que privilegie os artistas internacionais. Ou, pior, que adotem as regras, por exemplo, da Convenção de Budapeste, que foi em 2001, logo depois dos atentados, e que, por exemplo, inspirou o senador Eduardo Acerino a fazer uma proposta de lei que, graças à ação de uma militância forte, mas os deputados capitanearam a oposição, o projeto não foi aprovado, está na casa ainda, mas está circulando, que, por exemplo, prevê, inclusive, regulação na internet de espionagem mesmo, de os provedores olharem cada pacote circulado na internet, para que fosse automaticamente encaminhado para a Polícia Federal se houvesse alguma circulação de material protegido por direito corporal. Então, quando você tem a cultura no escopo do comércio, você está sujeito a negociar isso como meramente um produto que tem valor de mercado e que pode ser trocado por laranja. A grande vantagem disso é que, e aí é uma questão de posição política, eu acho que com a eleição de Lula, a gente começa a estabelecer uma outra agenda muito mais forte e muito mais proativa no que tange ao comércio internacional tratando a cultura como um elemento, sim, em que nós iríamos negociar na ONC, mas também tratando ela de outra forma no mercado interno, de potencializar uma outra distribuição, um outro fomento de produção de cultura e que não só o tradicional. Tanto é que se passou, foi no período, por exemplo, que a gente pôde fazer a retaliação, os Estados Unidos, por eles, terem quebrado algumas regras do que tange ao rodão e nós retalhamos justamente no que lhe é mais caro. A gente foi lá e retalhou na propriedade intelectual para não repassar direitos aos dividendos de propriedade intelectual. Passa para nós, Cris, o slide. Pode passar. Isso foi uma situação muito interessante, mais do Conte do que qualquer outra, porque me parece, quando a gente tem um direito de autor que é tão recitivo e que ele permanece 70 anos após a morte do autor, é que me parece aquele cenário que Conte nos dias que os mortos cada vez mais governam os vivos. E no direito de oral isso é cada vez mais concreto, porque se você pegar outras legislações, perdão, americana, isso chega a mais de 100 anos. Passa para nós, Cris? Passa para nós. Então, a grande questão é o que nós queremos de direitos de propriedade intelectual no Brasil. Essa notícia, por exemplo, está bem nova. É se a gente quer proteger realmente o artista e as formas com que ele distribua música e ganha com isso, músicas ou a sua produção cultural, produção literária, ou que a nossa forma de proteção é fazer como aconteceu no ano passado. Por exemplo, um garoto que foi lá e comprou um jogo, o Mortal Kombat, no Canelo, mostrou isso na internet, dois dias depois ele recebeu uma visitinha na Polícia Federal, afinal, ele estava cometendo um crime tão ilícito quanto, por exemplo, ganhar milhões por pirataria de calçado da Nike, por exemplo, falsificado. Então, que tipo de país a gente quer construir? Ou no que a gente consegue mediar e realmente prejudica no que tange a falsificação e proteção de direitos de propriedade intelectual? Ou a gente quer adotar um sistema como esse que prende criança para mostrar para os outros que, afinal, não se pode comprar e retirar?